Geralmente, as vacinas demoram décadas para ficarem prontas. A vacina mais rápida descoberta até hoje foi a vacina contra o sarampo. Ela demorou uma década para ser produzida. Mas quais são os motivos que poderiam levar a vacina contra a covid-19 se tornar a mais rápida da história? Olá, esse é um canal para você que ama biologia e também para você que odeia. Eu sou o professor Renan e você está no Fantástico Mundo da Biologia. A pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 levou a uma intensa busca. Diversas pesquisas foram direcionadas justamente para o tratamento ou a cura da covid. Então o primeiro motivo é justamente o investimento. São muitos, muitos, milhões, bilhões de dólares sendo investidos em diversas partes do mundo. Além disso, o foco por um mesmo ideal também aumenta o número de pesquisas. Atualmente, mais de uma centena de vacinas está sendo desenvolvida e testada ao redor do mundo. E, obviamente, quanto mais pesquisas, maior a chance de conseguir uma vacina. E, por fim, as vacinas gênicas, as grandes promissoras da terceira geração de vacinas. Elas são produzidas a partir de genes ou fragmentos de genes que codificam os antígenos. Vamos ver como elas são produzidas. O gene de interesse é incorporado a um vetor de expressão, normalmente um plasmídio. Esse plasmídio transgênico é colocado no organismo. O grande desafio é fazer com que esse material genético entre na célula sem que ele seja destruído antes. E, então, nossas células começam a ler esses genes e produzir os antígenos, a partir do material genético que está no plasmídio. Com isso, nosso sistema imunológico detecta a presença desse antígeno e ataca ele, gerando uma imunidade. Uma das grandes esperanças contra o coronavírus é justamente a vacina de RNA. Nessa vacina, você tem o RNA mensageiro, que ao ser introduzido na célula, a ideia é que nossas células produzam o antígeno, ativando assim nosso sistema de defesa, consequentemente, gerando uma imunidade. A grande vantagem das vacinas de terceira geração é que elas não demandam muito tempo para serem produzidas, porque você não precisa esperar a mutação do vírus até chegar numa linhagem que não seja patogênica. Por isso, a esperança de que a gente consiga uma vacina contra o Covid o quanto antes.